Lu Gasparotto. Lu Gasparotto, tá. Tu nem é minha amiga no Facebook, hein? Acho que não. Mas viu que você não tem o nome já no Facebook? É porque eu sou amiga do Pedro, aí aparece tudo o que eu gosto. Ah, eu achei que tu era minha amiga. Gremista, né? Ah, muito. Colorado, fanático. Ele é colorado. Não, eu sou gremista. Ele também é gremista. É, é muito. Tu é colorado.